Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha para vocês e a receitinha que eu estou trazendo hoje é tarinha frita e se você quer conferir essa receita, fique até no finalzinho aí do vídeo para conferir como eu preparo e você que não é inscrito aí no meu canal, se inscreva aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e não perder nenhuma receitinha então agora vamos lá para passar os ingredientes, tá bom? aí aqui para fazer a nossa tarinha frita eu tenho uma tarinha grande cortada em posta e ao meio, viu? olha só, aí ela vem cortadinha em posta, aí eu dividi no meio para ficar melhor de fritar assim fica bem melhor, uma tarinha grande cortada em posta, suco de um limão, sal a gosto, dois dentes de alho e chimichurri e aqui eu tenho farinha de mandioca para empanar, uma xícara e meia de farinha de mandioca aí aqui vamos colocar o suco do limão sal a gosto, né? aí vamos colocar o sal o alho muito gostosa, gente, essa receita aqui maravilhosa aí o chimichurri e agora vamos misturar tudo muito bem e deixar marinando por uma hora para pegar o saborzinho, viu? aí vou misturar aqui tudo muito bem aí depois de uma hora eu empano se você quiser empanar na farinha de rosca ou com a farinha de trigo ou então em fubá, você pode, tá bom? vamos ver o que decide aí, eu gosto de fazer desse jeito aqui com a farinha de mandioca então pronto, agora eu vou deixar para marinar e depois volto para nós fritar, vamos empanar e fritar pronto, aí agora já passou uma hora agora aqui eu faço assim no saco, que é para não fazer muita sujeira, né? e não sujar também muita louça aí se você quiser aproveitar, você dá um nozinho e põe na geladeira o sapinho, mas se não você descarta e joga fora mas eu deixo na geladeira porque dá para usar para fazer outra vez, para usar outra vez aí eu deixo na geladeira e fico usando, né? aí aqui vamos colocar nossas postas aqui só aí eu faço assim, ó aí dá uma apertadinha, que é para fixar bem a farinha pronto aí eu vou colocar aqui no pratinho é bem mais prático, né gente? Olha só ficou bem empanadinho de um lado e do outro, olha só ó aí agora eu vou empanar todas as minhas postas e vamos fritar olha só olha só meus amores já empanei todas as minhas postas de tainha e é isso, agora vamos fritar e olha só sobrou este pouquinho aqui aí assim, ó tá sequinha ainda não ficou úmida aí eu guardo na geladeira para usar em outra receita de peixe agora aqui vamos lá na frigideira vamos lá no fogão para nós fritar aí agora aqui aí eu tenho uma frigideira aqui de ferro mas você pode fazer aí na frigideira que você tem aonde você tem o costume de fazer suas frituras e aqui eu tenho meia xícara de óleo aqui meia xícara de óleo um prato com um papel toalha e aqui eu vou ligar o fogo e vamos deixar o óleo esquentar aí pronto o meu óleo já está quente e eu vou colocar as postas na frigideira e depois eu tampo que é para não fazer sujeira no fogão tá bom? que é para não respingar óleo aí aqui eu tenho minhas postas vou colocar aqui, ó aí eu vou fritar de um lado quando estiver dourada de um lado eu viro para o outro pronto, já está douradinha agora eu vou virar para dourar do outro lado olha só e pode colocar assim também ó para virar dos ladinhos primeiro eu vou virar assim aí agora eu vou virar e fritar todas as minhas postas de peixe aí aqui eu vou tirar o peixe já com frito pronto, já está frito nossa, o cheiro está divino, gente maravilhoso aí agora eu vou terminar de fritar e volto no final olha só já fritei todos os meus peixes olha o bom de fritar na farinha de mandioca gente, que fica bem sequinho o peixe não fica não chupa muito óleo olha só e eu fritei só com aquele óleo e eu vou dar uma dica boa para vocês isso daqui eu não descarto dentro da pia eu coloco água com um pouquinho de detergente deixo esfriar e coloco dentro de uma garrafa pet aí eu faço isso com todas as minhas frituras tá bom eu coloco dentro da garrafa pet e jogo fora não jogo dentro da pia tá bom fica aí essa dica para vocês então agora eu vou provar para vocês verem como ficou essa delícia olha só meus amores já preparei a minha tainha frita e vou provar um pedaço aqui para vocês verem como ficou gostosa a minha tainha frita uma delícia mesmo gente olha só maravilhoso então é isso meus amores chegamos mais no final de uma receitinha e se você gostou aí da minha tainha frita deixe seu joinha compartilhe com a família tá bom meus amores então é isso agora eu vou provar aqui o legal é que não fica encharcada de óleo gente fica secinha tá uma delícia gente o legal não é espinha né fica a espinha aí na boca então é isso tá uma delícia se você gostaria deixe seu joinha um beijão no coração de todos um beijão no coração de todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau